Fala aí, amigo, concurseira. É um prazer imenso estar falando com você. Espero que você tenha gostado da dica anterior, tá? Tem lá no meu canal no YouTube todas as dicas de direito condicional. Tem lá mais ou menos umas 10, 15 dicas de direito condicional, tá? Tô gravando sempre uma dicasinha importante, né? Pra esclarecer alguma questão, né? Questões que às vezes na hora da prova você tem uma dúvida, perfeito? Não esqueça de fazer a inscrição aí no meu canal, né? Vamos lá, vamos pra questão aqui do SESP, tá? Eu tô batendo primeiro as questões do SESP, depois a gente vai trabalhar a FGV, FCC, né? Consulplan, OCP. Independente da banca, o conteúdo, a importância dele pro teu concurso, perfeito? Vamos lá, questão de 2018 pra auxiliar institucional. O número de deputados e senadores é definido em lei de acordo com o número de habitantes de cada estado e do Distrito Federal. A gente tem que separar nessa questão aqui, ela, primeiro, já vou falar que ela tá errada, tá? Aí, na verdade, aquele aluno que já estudou poder legislativo, ele já tem mais ou menos uma ideia por que isso aqui tá errado. Primeira coisa, tá errado por quê? Porque ele botou o Senado no meio, né? Os senadores é um número fixo, não existe proporcionalidade de acordo com a população daquele estado. Então, os senadores são três senadores por cada estado e também, e no Distrito Federal, perfeito? Então, a gente tem 27 unidades federativas, um vezes três senadores, dá 81 senadores, perfeito? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, já tu mata essa questão aqui, falando que ela está o quê? Errada, perfeito? Só que se ela botasse somente deputados estaria certa, também não estaria certa, estaria errada. Por quê? Porque o número de deputados é definido por meio de lei complementar. Então, não é apenas lei. Você tem que entender a maldade disso daí. SESP é maldade pura, tá? Não tô dizendo que todas as questões estão erradas. Mas você tem que tomar muito cuidado, né? De não deixar um errozinho desse daqui passar. Então, por meio de lei complementar. Mas a Constituição enumerou os números mínimos e números máximos de deputados federais para cada estado. Não pode ter menos que oito, nem mais que setenta deputados federais. estabelecido esse valor por meio de lei complementar, né? De acordo com o número populacional daquele estado. Beleza, galera? Tranquilo? Fechamos aqui. Toma cuidado também se a questão botar o território. Território, vamos ter representantes dos deputados federais, né? Deputados federais representando o território. Nós não vamos ter senador. E já não vai ser o número, não vai ser definido por meio de lei complementar, nem menos que oito, nem mais que setenta. Vai ser o número fixo de quatro deputados federais. Perfeito? Tranquilo? Então essa questão aqui está errada e a gente viu onde está o erro. Beleza, galera? Não deixa aí de fazer a inscrição no meu canal, dá um like aí no vídeo, bota um comentário, um conteúdo, alguma matéria que você quer aí que eu bote uma questão de direito constitucional, né? A gente tem um direito constitucional a uma amplitude tão grande, a gente tem controle de constitucionalidade, poder judiciário, hermenêutica constitucional, executivo, legislativo, tribunal de contas, né? A gente tem, pô, repartição de competência, organização do estado, perfeito? Um forte abraço aí, galera, e bons estudos.